E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou passar uma dica bem legal pra vocês sobre... O que eu vou fazer com esse limão? Será que é uma caipirinha? Será que eu vou fazer um suco? O que será que eu vou fazer com esse limão? Quer saber qual é a dica de hoje? Então, fica nesse vídeo e assiste ele até o final que vem mais uma dica do Nude à Vista. Então, a dica de hoje é sobre como limpar. Tcharam! Micro-ondas. Sabe quando o micro-ondas está assim há muito tempo sem limpar? Acumula aquela sujeira. E aí, muitas pessoas acabam riscando todo o micro-ondas porque utiliza, sabe o quê, gente? Ó, o lado verde e abrasivo da esponja. Que é tirar toda aquela sujeira engrossada de forma brusca. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Amolecer todo aquele resto de comida que está dentro do micro-ondas antes de esfregar. E aí, a gente vai precisar usar só esse lado macio descartando o lado verde. Quer saber como? Seguinte, ó, vai pegar um limão, vai esferver ele numa travessinha com água. Vem, meu gente? Ó, travessinha com água. Entendeu? Pode jogar até o limão dentro, porque eu estou bem. Tá? Pode jogar até o limão dentro. Outra metade, ó. Por que que eu estou utilizando o limão? Por conta do ácido do limão, que ao entrar em contato com aquela comida, ele vai amolecer. De que forma? Através do vapor. Então, essa água vai começar a ferver ali dentro, vai gerar um vapor. Esse vapor vai carregar. O ácido do limão vai amolecer toda a sujeira. Quer ver? Ó, então a gente vai colocar lá dentro agora. Cinco minutinhos, tá? Aqui. Cinco minutinhos. Gente, passou cinco minutos. E olha só esse vapor que saiu. Bom, cuidado agora na hora de tirar a tigela, porque ela está bem quente. Então, tira ela aqui com cuidado. Ó, tirei. Vou tirar o pratinho. O pratinho a gente pode já lavar na pia, tá bom? Então, o pratinho a gente lava na pia. E agora, o interior do micro-ondas, gente, olha só. Se vocês repararem, percebam que ele está bem suadinho, né? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ele está bem suado. Isso é ótimo, porque ele amolece toda aquela sujeira que fica impregnada no vidro, no interior. Bom, o que a gente faz agora? Ó, esponjinha, lado amarelo, um pouquinho de detergente. E aí a gente vai começar a esfregar o interior do micro-ondas, ó. Só com o lado amarelo e um pouquinho de detergente. E aí eu faço isso por todo o micro-ondas, gente. Ó, principalmente no teto dele, como dá bastante sujeira, tá? E detalhe, a esponja, ela não está encharcada. Ela só está úmida. Pode ver, ó. Não está pingando água. Ela só está úmida, não está encharcada. Bom, esprego tudo, bem bonitinho. Agora vem o estilo da questão. Dois panos, ó. Um bem seco e um úmido torcido, tá? Ele está, eu me desci ele na torneira, torci. Porque se eu passar um seco aqui agora, bom, ele vai secar a sujeira e não vai dar brilho no seu micro-ondas. Para dar brilho, então primeiro a gente retira a sujeira com o pano úmido, que é para ele retirar a sujeira e não secar. A ideia é que ele não seque mesmo, que a gente vai secar depois com o pano limpo e seco para dar luz. O primeiro, ó, molhei na torneira, torci bem e agora eu venho retirando toda essa espuma. E a ideia não é secar o micro-ondas, tá bom? É só remover toda essa espuma juntamente com a sujeira. Eu vou removendo tudo. Pronto, removi tudo, está aqui no paninho. Agora vem a parte do brilho. Pano bem sequinho, gente. E bora lustrar. A função desse pano não é limpar, porque a gente já limpou aquele primeiro pano. A função dele agora é secar e lustrar. E aí você vai lustrando, gente. Todo micro-ondas, passando o pano seco, ó, e lustrando. Porque ele vai ficando assim, ó, perceba o brilho. Gente, olha já o brilho dessa porta. Por que ele ficou brilhoso assim? Porque eu lustrei com um paninho bem sequinho. Então tudo que a gente lustra, depois que a gente limpa, fica assim, ó, super brilhoso. E agora a gente repete o processo para todo o interior do micro-ondas. Tcharam! Agora sim, gente, olha isso. Micro-ondas, limpíssimo. Brilhando. E por que ele ficou brilhando assim? Porque eu utilizei pano seco no final para lustrar, gente. E aí ele fica assim. Super brilhoso. Sem pelinhos. E é isso. Gostou da dica de hoje? Bom, espero que sim. Curta, compartilha, comenta. E vamos que vamos, porque hoje foi mais um vídeo mundialista. E amanhã tem mais, hein? Tchau!